Opa, estamos de volta e amanhã tem novidades pra Taubaté. Alô galera de Taubaté que nos assiste, a Oralcim estará mais pertinho de vocês com a grande inauguração deste sábado da Unidade Taubaté e você é convidado. Lógico, finalmente você vai parar de sofrer com a ponte móvel, com a dentadura e com a falha nos dentes e é muito sério isso e você sabe. E amanhã tem plantão de inauguração e claro, condições imperdíveis pra você realizar o seu tão sonhado implante dentário que a gente sabe que tem muita gente mas galera tem medo, às vezes não tem tanto din-din, então faz o seguinte aproveite as condições super especiais, pegue o telefone e ligue agora mesmo e garanta já sua vaga. 3909-2099, vagas limitadas, hein? As 10 primeiras pessoas que ligarem garantem condições super especiais no plantão de inauguração da Unidade Oralcim em Taubaté. Mas se você é de São José dos Campos, Caçapava, Jacarei e todas as outras cidades do Vale também pode continuar sendo atendido, especialmente na tradicional Unidade Oralcim em São José. 3909-2099 é Oralcim, especialista em implantes dentários que você pode confiar a partir de amanhã em Taubaté e você é convidado, tá certo? Vamos falar de futebol porque depois de vencer em casa o Rio Claro por 3 a 0 o Esporte Clube Taubaté continua com chances remotas, sim, é claro, de classificação para a última rodada da primeira fase. O time taubatiano se prepara para encarar o Osasco Aldax, que corre sério risco de rebaixamento e também precisa da vitória. Teoricamente, Antônio Carmo é um jogo difícil para ambas as equipes que precisam de resultado. Aqui no nosso Facebook, o Jefferson Pontes Monteiro está dizendo o seguinte, eu acredito burrão, 8 a 0. 8 a 0. 8 a 0. Seria fantástico, né? Mesmo que ganhe de 8 a 0, caso os times que estão acima também vençam, não vai adiantar nada, né? Mas é legal, é uma brincadeira sadia, vão acreditando. Bom, Andressa, eu costumo dizer o seguinte, no futebol, em tudo, mas no futebol notadamente, você nunca diga, eu já vi tudo, porque você ainda vai ver muita coisa acontecer, você vai dizer, nossa, eu nunca tinha visto isso. Então, muitas coisas ainda você vai ver ao longo da vida. Mas a chance do Tabaté, eu não vi a parte matemática, mas deve ser 0,1, né? É aquilo com o saldo de gozo e tudo mais. O saldo de gozo é que complica, né? É, vamos colocar os jogos da rodada para o nosso telespectador acompanhar. Série A2, última rodada da primeira fase, como sempre, tudo para a última hora. Por exemplo, Sertãozinho e Portuguesa. O Sertãozinho, se empatar, já passa o Tabaté, já não adianta mais. Então, ele tem que torcer pela Portuguesa. O voto poranguês está na frente do Tabaté. Não, está baixo agora, né? O Juventus e o Oeste, ele tem que torcer pelo Juventus. O Tabaté tem que torcer pelo Juventus, né? Tem que ganhar do Osasco ao Dax, fazendo um... Como a gente já comentou ontem, por isso que o nosso amigo falou de 8x0. Fazendo um bom saldo de gozo, porque o saldo de gozo dele é de menos um. 15, Piracicaba e São Bernardo. Aí, um empate, André, você acha que é bom para os dois, em termos de classificação? Para o São Bernardo, sim, né? E o Rio Claro, bom, o Rio Claro já deu adeus. O Nacional está na briga pela classificação. Então, a gente vê. O voto poranguês está na frente do Tabaté ainda, com 22 pontos. Então, aquilo que a gente falou, o Tabaté tem que ganhar. É uma zica bem grande para o Oeste, né? Ele tem que ganhar, tirar esse saldo de menos um dele aí, subir para uns quatro, pelo menos. Por isso, ele teria que fazer um 5x0. E aí, torcer para que o voto poranguês só empate, o Nacional só empate, o Sertãozinho perca e o Oeste perca. Porque esses dois times percam e percam por boas diferenças de gozo. Porque, olha lá, o Oeste é um saldo extraordinário de sete gozo. Então, é uma missão, como diz aquele filme, impossível? Não, quase impossível, né? Mas o importante é jogar, vai rebaixar o Aldax, ganhando o jogo, ele vai rebaixar o Aldax, que há dois anos atrás era vice-campeão paulista da Série A1. Exatamente, dois anos atrás. Depois de ganhar de Corinthians, de São Paulo, perder para o Santos na final, dando trabalho. E o futebol do interior é muito duro, né, Andrés? Por isso que eu costumo dizer, entendo, que é muito mais fácil um time grande cair, ficar menor, do que um time pequeno subir e se transformar num time grande, coisa que eu não acredito que vai acontecer mais no futebol do Brasil, não. Nós temos os grandes e eles serão os grandes e alguns deles poderão ficar menor. É, se a gente tiver até os grandes com dificuldade financeira para pagar... E os pequenos, Andrés, que sobem, de vez em quando, um Ituano, que é campeão paulista, um Aldax, que é vice-campeão. Depois você vai ver, passam-se dois, onde eles estão, Série A2, Série A3. Isso pode não dizer que está na última divisão, né? É uma inconstância muito grande de permanência na elite ou até na segunda divisão. Eles sobem, chegam no estágio, no topo, mas não tem estrutura para manter, para continuar. Bom, mas o Taubaté tem que jogar amanhã, fazer a parte dele, quem sabe terminar muito bem o campeonato, com mais uma bela vitória, deixa a rodada acontecer. E aí, Andrés, só pensa depois o que vai fazer da vida. Copa Paulista, se for jogar, jogar com dignidade, jogar pensando no título. Exato. Não dá mais para fazer, vai estar com o timinho aqui, vai estar gastando dinheiro. Senão é melhor vir jogar, né, cara? Concordo totalmente. Se é para fazer o que fez o ano passado, por exemplo, não entra. Mas isso é para ser resolvido depois, aí vê se o técnico vai querer continuar, jogadores que vão embora, o que vai fazer, porque de qualquer maneira tem que parar ainda, vai parar em abril, mais julho. Acerta as contas, ajeita a casa, para depois começar a pensar na Copa Paulista. Mas vamos ver amanhã o que acontece. Tá certo. Ainda no futebol, o Mantiqueira, que já está rebaixado, cumpre apenas tabela no domingo, diante do Monte Azul, às 10 da manhã, fora de casa. O adversário também não tem mais chances de classificação, e agora, para ambas as equipes, inclusive, aliás, principalmente, para o Mantiqueira terminar aí com dignidade. É, jogar, buscar a vitória, atrapalhar a vida do Monte Azul lá, que tem remotas chances de ser rebaixado ainda. O Monte Azul, que é treinado pelo Oliveira, que foi técnico do São José no Campeonato Paulista, na Série A2, ano passado. Começou bem, o campeonato teve uma queda agora. E o Mantiqueira, que ontem oficializou, Andressa, a saída de dois jogadores para o São José. O lateral esquerdo, o Pitty, o Luciano Pitty, e o meia, o Lucas Lima, o Lucas Boneca. Ambos acertaram com o São José, como tem a idade, vão jogar a Bzinha aí pelo São José. São dois bons reforços. Idade e experiência foram campeões no ano passado. Campeões no ano passado, jogaram a três. São dois jogadores que vão chegar com status de titulares para jogar pelo São José no Campeonato da Série da Bzinha aí. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações sobre isso e também sobre o São José Futsal, que recebe hoje o Carlos Barbosa jogão. Carlos Barbosa, que é campeoníssimo no Futsal Nacional e também Mundial. Cinco vezes. Oh, meu Deus! A gente traz informações para você já, já. Tchau. 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 Tchau.